Eu corto e depois põe. Boa tarde, minha dama é Joely, meu nome é Daniel. Nós vamos fazer a entrevista hoje para a disciplina de pesquisa de campo e intervenção vocal. Primeiro, vamos começar apresentando o nosso convidado. Então, você pode se apresentar, se é seu nome ou sua idade, por favor. Meu nome é André e tenho 39 anos. E onde você nasceu, o ano, que eu sou meio irmã romântica, e você foi em um hospital ou em casa, um parto, um monte de forma? Então, eu sou nascido em Porto Primavera, numa cidade do interior de São Paulo, na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Eu nasci no meu hospital mesmo e parto normal. E como foi que você chegou até Santa Catarina, Campos Novos e especificamente? Aos 16 anos eu saí de Porto Primavera para fazer alguns testes de vôlei. Eu comecei a praticar vôlei com 15, com 16 anos. Comecei a treinar nessa minha cidade em Porto Primavera. E o treinador achou que algum dos jogadores que treinavam na equipe tinham potencial para poder jogar em alguma outra equipe. Mais estruturado ou talvez até um clube profissional. Fomos para algumas cidades, fomos para São Paulo. Na época, eu tinha o Banespa, era uma equipe bem forte. Fomos fazer teste, ficamos entre os cinco melhores. Foi eu e o primeiro meu fazer teste. Ficamos entre os cinco melhores jogadores juvenis, na época dessa idade. Só que no final fomos cortados, porque de 50 jogadores dessa idade, entre 15 e 17 anos, só ficavam um jogador. Eles recrutavam só um jogador. E bom, fomos cortados. Dali fomos para Minas Gerais. Fazer um teste lá também. Aconteceu algo parecido também. De lá, fomos direto para Porto Alegre. Um clube que se chamava Sojiba. E lá eu passei no teste. Fiquei morando e treinando e estudando durante dois anos lá. E quando eu tinha 18 para 19 anos, meus pais se separaram. Minha irmã veio transferida do Banco do Brasil, de Paranavaí, que é um exército lá do Paraná. Veio para Campos Novos, transferida, para trabalhar aqui. E minha mãe, na época que se separou, ela veio para cá também. Então, na época que eu morava em Porto Alegre, eu vinha aqui visitá-los. E eu fui fazendo, acontecendo quase todos os anos isso. Voltava para Porto Alegre, treinava lá, jogava. E numa folga ou nas férias, eu vinha para Campos Novos passar o tempo aqui com eles. E nesse tempo, resolvi parar de jogar, porque eu era muito jovem na época. Eu tinha uns 8 anos. 18, 19 anos só. Quis dar um basta no vôlei e tal. E acabei pedindo para minha irmã me arrumar um emprego. E ela me arrumou esse emprego na Iguaçu, na época. E ali eu trabalhei pouco tempo também. E continuei jogando vôlei aqui em Campos Novos, um time daqui. Jogamos alguns campeonatos aqui. E as vagas vêm para Campos Novos. Bastante mudança em 5 anos, né? Mais ou menos. Uns 15, uns 20, mais ou menos. Ah, foi bastante. Bastante, bastante. E contando um pouco lá para São Paulo, na época da sua infância, primeira infância, segunda infância, como que era lá as brincadeiras, os costumes. Embora não seja tão antes, quanto a gente pensa, mas garanto que tem algumas coisas mudadas. Olha, na minha infância, vamos dizer assim, obviamente que as coisas não tinham tantos eletrônicos, né? Existia o videogame. E jogávamos o videogame, isso é indiscutível, né? Mas, vamos dizer que a maioria do tempo a gente passava uma luta. Era jogava futebol, jogava bolinha de gude, saia com essa passarinha, como eu morava no interior, assim, então era essa vida mais ou menos do interior, né? Hoje eu paro para pensar na minha época, por exemplo, a gente não precisa se combinar para se encontrar todo mundo de 5 horas lá no campo de futebol. A gente não precisava se combinar. 5 horas estava todo mundo lá, com a bola, jogando o Itaguel. Então, a infância foi mais liberada, vamos dizer assim, mais liberal, vamos dizer assim, não sei. Saia de... Quando na época não tinha... No dia que não tinha aulas, por exemplo, saia de manhã, só voltava para almoçar e depois saia de novo e só voltava à noite. Quando a mãe me dáva uns gritos, né? E agora que você fala em aula, como que era a sua educação, qual série você fez, como que foi isso daí? Então, eu sempre estudei, né, do primeiro ao em dar uma série, eu estudei em Porto Primavera mesmo, na minha cidade de Natal. Eu acredito que em relação às aulas, né, não posso dizer o que a gente... Se é a mesma coisa que estamos aprendendo, acredito que sim. Só que hoje eu vejo que tem mais tecnologia nas salas de aulas, né? Tem computadores, tem uma sala de química ali. Na minha época não existia isso aí, não. Era um quadro negro ali e a professora escrevia ali e ensinava, né? Obviamente que talvez seria muito mais desorganizada entre os alunos, porque era muito... Tipo, eu era um aluno, por exemplo, e não sou exemplo para nada, entendeu? Hoje em dia, então, o senhor é casado? Sim, sou casado, né, nesse vai e vem de férias, que eu saí de Porto Alegre e vim para Campos Novos, para sair esse período de férias, que eu comecei a trabalhar, encontrei a minha esposa, eu tinha 22 anos, menino jovem ainda, né, e ali, as coisas começaram a dar certo, e aos 22 anos, depois de 5 meses de namoro, um pouco meia distância também, me mudei para Criciúma e ela veio morar comigo. Sou casado e tenho dois filhos, uma menina de 8 anos e uma menina de 4 anos. Morando aqui atualmente? Sim, eles moram aqui comigo. E sobre a questão de... de antigamente ainda, falando, eu perdi um companheiro essa, assim, mas, tipo, como que era, na época, embora não seja muito, você falou que você tinha 22 anos e já faltando show ela, né? Então, isso significa que ela foi a sua primeira namorada? Foi. Ah, que boninha. Não, que não. Vou começar a falar da minha vez aqui, você vai me quebrar, né? Não. Não, tô brincando. Namorada, eu acho que sim, assim, com mais seriedade, né? Pois sim, teve ficante, né? Não, cara. Isso. Aqui em Campos Alves eu não tive tempo pra namorada, não. Ah, sim. Mas a sua carreira profissional sempre foi dentro do vôlei, assim, tipo, desde jovem, assim, só no vôlei? Isso. Tirando da minha época, né, nesse tempo, que foram cinco meses que eu parei dos 19 aos 20, ali, mais ou menos, né? Eu tinha, eu parei de ter um paro, né, no vôlei, né? Que eu achei que não... Eu tava cansado e também não rendia financeiramente, e, sabe? E eu dependia, ainda eu dependia dos meus pais me ajudarem, entendeu? Então, eu tava meio cansado com isso. Eu achei que não ia dar certo e eu parei de jogar o vôlei. Mas foi um período bem curto, eu acredito que foi um ano perdido, mais ou menos, assim, sabe? Não digo perdido, porque eu continuei os treinos aqui em Campos Novos, que eu agorizava daqui, né? Então, pessoal, o Anderson Creighton, o Cleighton do Santa Rita, ali em Osborne. Que fazia parte desse time, né? Mas sempre fez parte da minha vida, desde os 16 anos, 15, 16 anos, Mas o vôlei foi o que eu mais fiz na minha vida, vamos dizer, como trabalho também, foi uma carreira, é isso. E a questão do vôlei, como que você conheceu o esporte e o que fez você gostar do esporte em si? Então, na escola tinha educação física, né? E na nossa educação física, não sei se é a mesma de vocês, vamos dizer assim, em relação a esportes, né? O professor sempre andava com um saco de bola, né? Ali tinha três bolas de vôlei, tinha quatro bolas de futebol de salão, uma de futebol. Então, assim, sempre tinha os grupos que se organizavam para jogar entre eles, né? E eu sempre participava. Só que sem treinar, não tinha uma, vamos dizer, não desenvolvia uma certa técnica. Era só bater bola mesmo, né? Mas eu já senti que eu gostava ali, de jogar o vôlei. Então, também joguei um pouco de futebol, mas, né? Obviamente que não senti nada, né? Não rendeu também, não era uma coisa que eu visava, né? Mas ali, quando eu comecei a treinar com uma equipe mesmo da cidade, eu senti que eu poderia tirar o proveito do vôlei, que eu poderia, sabe? Eu sentia, não sei se as outras pessoas viam isso ainda, mas eu sentia que eu poderia jogar. E as doenças, quando você ficava no meio de machucar, como que eram feitos os procedimentos para curar, vamos dizer assim? Então, em relação a doenças, daí, no caso que devem ser lesões, né? No vôlei, é assim, ó, eu nunca fui um jogador, eu joguei durante 18 anos o vôlei, né? É, profissional. Então, eu fui um jogador que não tive muitas lesões, né? Eu tive uma lesão em 2010, quando eu estava jogando na Argentina, e é uma lesão que não me tirou muito tempo do campeonato, né? Foi uma lesão de minisco, operei e em 20 dias eu estava jogando de novo. A recuperação foi bem rápida. E em 2019, eu também tive um problema no cotovelo, também foi uma inflamação, nada muito grave. E já no final de carreira agora, 2020, 2021, né? O campeonato de 2020, 2021, quando eu decidi parar mesmo, voltar para o Brasil, eu operei de novo o minisco, mas é o minisco externo, no caso, né? Operei também e foi bem tranquilo. Então, tudo já com procedimentos modernos, assim? Ah, com certeza. Os clubes profissionais têm dois fisioterapeutas no time, já têm médicos no time, entendeu? Eu vejo que se uma pessoa, né, isso tem o diferencial do atleta, né? Eu vi que para uma pessoa, vamos dizer, que não seja jogador, profissional do esporte, né? De ao rendimento, precisa operar o joelho, talvez ele tenha que esperar dois anos, entendeu? E sendo um atleta num clube profissional, estruturado, talvez ele marque para depois de três dias a cirurgia. E se você não se machucar hoje, operar hoje mesmo, né? Então, um dia e burro mesmo dia, mas assim, é muito mais rápido, né? E também recupera muito mais rápido. Ah, você falou de voltar para o Brasil e você também falou sobre a Argentina, que você ficou com o time lá. Pode contar um pouco mais dessa sua estadia, suas outras culturas, como é que é, como é que é, como é que está no lugar? Bem, eu vou fazer um resumo da cirurgia, não enrolar tanto, tá? Depois, ali, eu com 22 anos ali, fui morar em Criciúma para fazer faculdade lá. E logo depois, eu fiquei dois anos lá fazendo faculdade, morando em Criciúma. E jogando os campeonatos estaduais e universitários e tal. O que que aconteceu? O time de Blumenau, jogamos algumas vezes contra. E o time de Blumenau, que jogava super, não joga, né? Mas jogava super livre, tinha um time profissional, tinha um melhor salário, onde realmente era profissional, saía do universitário e passava como profissional, que era uma coisa que eu sempre desejei, né? Era o meu objetivo, né? Que eu já tinha tirado meio de lado, né? Quando eu vim para Criciúma, quando eu vim para Campos Aulas, principalmente. Joguei dois anos e estudei lá em Criciúma. Comecei fazendo engenharia de materiais e logo depois passei para a educação física, que eu achava que era mais agrário. E logo, né? Depois de dois anos, foi no ano de 2006, eu fui para a Colmenau. Então, eu acertei lá com o Lula de Blumenau, joguei uma super livre em Blumenau. E logo esse mesmo técnico, até o que está lá, o André Domingar, ele montou um time lá em Maringá, no Paraná. E ele me chamou para ir para lá e eu aceitei. Então, de Blumenau, de Criciúma, eu fui para Blumenau. De Blumenau, com o mesmo treinador, eu fui para Maringá. E eu joguei uma temporada lá. E de lá, eu fui para a Argentina. Já no campeonato 2008 e 2009. Eu fui para lá. Aí, eu fiquei cinco anos lá. Joguei cinco temporadas lá. E quando eu estava para terminar a minha última temporada lá, que esse ano terminado foi em 2012, né? Eu acertei para ir para a França, em 2013. E de 2013 a 2021, né? É 22, na verdade. Eu fiquei morando na França e jogando. Já os meus dois últimos anos lá, não jogava mais profissional. O meu último ano, ano e meio, eu não joguei profissional. Eu joguei um campeonato, que era inferior. Mas tinha como objetivo subir o time para ser profissional. O que me surgiu a dúvida agora, nesse tempo que você ficou nos outros países, a sua família foi junto com você? Ou se ficava muito? Sempre. Minha esposa sempre me acompanhou. Desde que quando se conhecemos aqui em Campos Novos, como eu te falei, tinha 22 anos, né? Foi em 2004. E ela foi para Criciúma comigo, de morança. Ela morava em São Bento do Sul. A partir dali, ela sempre me acompanhou. E a questão da sua carreira, teve algum momento que te marcou algum impulso, algo que afetou a nossa vida, afetou, assim... Ah, sendo sincero, sim. Eu sempre um cara muito emocional, jogando, entendeu? Não só do lado sentimental, de sentir a derrota, e também de ser um cara prazeroso, de sentir quando ganhava também, entendeu? Mas, assim, profissionalmente, quase todos os anos me marcaram. Porque foram anos bem bons para mim. Foram anos... Assim, o jogador, ele tem que se garantir um ano, dificilmente... Eu assinei duas vezes, eu acho que dois anos de contrato, sabe? Então, todo ano é um ano que eu tinha que batalhar, que eu tinha que render, para o time, demonstrar que eu estava bem fisicamente. Principalmente, depois dos 35, né? Que você tinha que demonstrar, não só que você era capaz de jogar, e sim que você estava bem fisicamente, né? Porque todos os outros, as outras qualidades, vamos dizer assim, ou dificuldades que o jogador também tem, os clubes já passaram a conhecer, devido ao tempo que eu fiquei no país, né? Jogando o 10º campeonato. E só para complementar a parte do vôlei, então, quais que foram os times profissionais que você já jogou? Então, profissional, né? Eu joguei no time da Sojipa, que era profissional. Dali, Crisúma não era profissional, porque era um time manifestável. Aí começou, realmente, assim, os times que jogavam a Superliga, que era Brumenau, Barão de Brumenau, que na época era Barão. Depois eu fui para o Púr de Sesumar, lá de Maringá. E de Maringá eu fui para a UPCN da Argentina, joguei um ano lá. Fui para La Unión de Formosa, também fiquei um ano lá. E depois eu fiquei 3 anos em Buenos Aires Unidos, um clube lá de Mar del Plata, uma das cidades mais lindas da Argentina. E depois eu fiquei 3 anos, fui para a França, eu fiquei 3 anos em Spacers to Luzi. Depois eu fiquei um ano em Montpellier, um ano em Narbonne, voltei para os Spacers to Luzi. E quando eu estava pensando em... já na minha volta para o Brasil, e começar um novo projeto da minha vida, um dos melhores times da França me convidou para jogar com eles, e um dos melhores treinadores lá no Instagram, o Silvano Brande, me convidou para ir para lá. e eu aceitei jogar lá em show, no nome do grupo CVP, 52 se chama o grupo. Certo. E agora, saindo um pouco dessa parte do vôlei, falando de todos os seus anos, não só de carreira, mas de infância, uma lembrança, algo bom ou ruim, uma lembrança que você tem guardado, e que acha que vai ficar com ela para a vida toda? Olha, na minha infância, fica marcado as reuniões em família, eu acho, sabe? Quando é Natal, Ano Novo, quando realmente se juntava, minha família na época era muito unida, se juntavam, por exemplo, ao Ano Novo, aparecia um monte de primos, apareciam todos os primos dos tios, então, era aquela, né, essa união, né, da família, isso aí marcava bastante na minha época, sabe? É uma coisa que eu sempre lembrava, mas eu também tinha uma lembrança muito boa, quando meu pai me levava a jogar futebol também, isso aí é uma lembrança bem legal que eu tenho até hoje, a gente não é de bicicleta, ele, naquela época, tinha uma monarca, uma bicicleta bem antiga, tinha uma, não sei se vocês conhecem, que ela tinha uma coisinha que puxava atrás, assim, onde, né, ele botava a bola ali, eu pegava a minha bicicleta, e também saía, né, ele me levava pro campo de futebol lá, então, eu, obviamente, ia ficar chutando bem longe a bola, e ele tinha que ficar buscando. Mas eu tenho essa lembrança, né, que eu tenho uma lembrança que eu não, não sei quantos anos eu tinha, mas eu tenho uma lembrança, ele brincando de carrinho comigo, eu devia ter no máximo uns dois, três anos, ele brincando no fundo, assim, do quintal na terra, assim, sabe, eu com um tratorzinho amarelo, ou algo, assim, essa é uma lembrança bem, que eu sempre tô na minha cabeça, né. E o que que levou você a querer parar de jogar o gol, lá na França e no Brasil, pra parar de jogar o gol da vida? Então, eu tenho uma forte ligação na França, sabe, eu me adaptei muito rápido lá, apesar do idioma, muito difícil, a cultura, muito diferente, eu me adaptei muito lá, o pessoal muito mais, teve muito mais afeto comigo, foi muito mais próximo comigo, sabe, eu tive uma ligação muito forte com eles, sempre me trataram muito bem, meus dois filhos nasceram lá, então, realmente, eu tenho uma ligação muito forte com a França. Foi um período muito difícil, né, esse da pandemia, onde eu tinha que treinar, então, eu tinha contato com várias pessoas, vários jogadores, e conversava, e, né, eu tinha a minha vida, vamos dizer, quase normal em relação a isso, diferente da minha esposa, que tinha que ficar em casa, levar os filhos pro colégio, às vezes não tinha colégio por causa da pandemia, entendeu? Então, ela ficou muito tempo trancada em casa, e ela começou a ficar um pouco sozinha, um pouco não, começou a ficar sozinha, estávamos longe dos amigos, né, fomos para o pilarejo, saímos de uma cidade, vamos dizer, que tinha bastante pessoas, amigos, próximos, e fomos, o último time onde eu vi, foi uma cidade muito pequenininha, e onde ela não tinha muito contato com outras pessoas, então, ela foi tendo uma certa tristeza com relação a isso, foi sentindo falta da família, eu também, né, por causa da pandemia, não, ficamos dois anos sem vir pro Brasil, quase três anos sem vir pro Brasil, e ali sentimos que era o momento de voltar, até porque as crianças estavam crescendo, os avós não estavam acompanhando, eu não estava mais vendo meus sobrinhos também, vendo da família, alguns parentes se indo, né, faleceram, né, teve uma bisavó, teve três dias, a madrinha da minha esposa também que faleceram, então, tipo assim, eu sentia, meu pai também, eu perdi em 2019, eu não pude voltar pro Brasil, então, assim, eu senti também, que estava dando, já, já, já estava prolongando demais a situação, entendeu, principalmente do vôlei, porque eu já estava com quase 39 anos também, eu estou com 39 anos, eu estava com 38 anos, quase 39, eu fiz meus 39 lá, no sentido, que estava prolongando demais essa situação, e eu, voltamos pro Brasil com a intenção, tipo, ah, vamos lá, se, se não gostar, se não der certo, se as coisas vão andar, a gente volta, voltamos pra França, esse era o plano, vamos dizer, né? E, questão da cultura, não sei se ela vai dar e tal, quais foram as principais diferenças que você viveu na cultura daqui no Brasil, da Argentina, da França? Olha, da, a cultura da Argentina, vamos dizer, de alimentação, tá? O que eu senti, que aqui no Brasil, a gente come arroz, feijão, carne, macarrão, salada, aquela misturança, sabe, aquele, né? E é normal, eu fui criado assim, arroz, feijão e tal, né? E eu senti quando cheguei na Argentina, era uma milanesa com purê e talvez uns folhas de alface, e era sempre assim, ou era três coisinhas diferentes ali, sabe? Então, eu senti isso, depois assim, ó, né? São, os argentinos são muito parecidos com nós, assim, os brasileiros, tem praticamente o mesmo estilo de vida, né? Diferente dos franceses, que eles são mais, são nada, não estou falando, somos desrespeituosos, né? Não, não somos, mas o francês parece que ele ainda está vivendo a educação, o respeito, né? De setenta, setenta anos atrás aqui no Brasil, sabe? Na minha época de criança, assim, você dizia, abondia todo mundo, entendeu? Eles têm esse costume, dificilmente você vai ver uma pessoa desrespeitando o outro, não estou, dificilmente você vai vendo alguém fazendo alguma coisa errada, a mulher ficada se empurrando, você não vê essa baguerta, é, patar no chão, isso aí, é muito difícil acontecer, entendeu? Eles ainda estão numa, num certo posto de respeito e de educação, bem melhor do que nós, por exemplo, eles se olham, você entra no lugar, todo mundo se desistiu, de nível diferente aqui daqui, que às vezes a pessoa ainda nem se dá conta, ele fica quente, não é? Ah, não, o pessoal ainda tem esse lado, né? Inclusive, os mais pequenos, né? São assim, em relação à comida, eles têm um estilo de comida deles, também, bem diferente, principalmente a, a carne, por exemplo, eles são, um país onde ficou, carne bem mal passada, entendeu? E é bem mal passada, mesmo, depois tem outros, culinários, A raclete, que é, a batata, junto com, né? Salame, tem o tartar, que eles comem, como se fosse uma carne moída por temperinho, e aquilo ali é praticamente um, então, você imagina um bolinho de carne moída, um temperinho ali, mais ou menos ali, um sal, e a pessoa come aquilo, entendeu? Assim, tentei fazer comia, mas não foi, entendeu? Argentina e França, ricos em vinho, né? Muito vinho, muito vinho, inacreditável, e a França, tem muito queijo, né? O bolinário é forte em queijo, também. Então, para dar uma encerrada, já, toda, você é uma pessoa que, mesmo sendo nova, né? Ela tem 40 anos, mas, já tem muita experiência de vida, né? Uma dica, para os jovens, e para quem está iniciando uma carreira, que seja, como esporte ou não, uma dica? Olha, uma dica, é, é que a pessoa, realmente, o estudo faz algo muito diferente, sabe? A gente, às vezes, acha, ah, não, cara, aí, o estudo, mesmo assim, o segundo grau, a faculdade, isso é uma diferença enorme, tá? O que eu falo, para todo mundo, que estude, é a mesma coisa que meus pais falavam, na época, entrava com a Moreira, e essa aí, é pela outra, mas, o que eu falo é que, realmente, o estudo faz a diferença hoje, o respeito, entendeu? a humildade, isso faz parte do caráter da pessoa, então, assim, isso daqui, é muito importante, e para o esporte, não só para o esporte, também faz parte, para mim, tudo o que você for fazer, você faz com dedicação, se dedicar, não ir lá e falar, eu vou falar um negócio, eu cansei de sair da minha casa, não cansei, várias vezes eu saí da minha casa, e falei assim, poxa, eu vou chegar hoje, eu treino lá, ah, cara, eu estou com mais, eu não vou dar o meu gás, eu não vou treinar, mas chegava lá, eu tinha outro sentimento, eu tinha o sentimento, que eu tinha que dar o meu 100%, todo o tempo, e eu dava, entendeu? Então, assim, tudo o que você for fazer, faz com dedicação, com amor, com carinho, com determinação, principalmente o esporte, que é uma coisa que exige, não só da sua inteligência, mas do seu físico também. É isso aí, muito obrigado por colaborar com a gente, aqui para a matéria, e sim, você a vontade, sempre preferir, fechar um mercado, alguma coisa, que a turma vai estar sempre à disposição sua. Obrigado, para mim é um prazer, ter vindo aqui hoje, que eu estou de folga, também estou me integrando na sociedade agora de novo, na cidade, é uma coisa, estou gostando bastante, estou trabalhando na, voltei a trabalhar na Iguaçu também, consegui fazer, ocupar minha cabeça de novo, que o Iguaçu vai ser um NPC agora, estou ocupando minha cabeça, estou fazendo algo que eu gosto, minha esposa também, estou bem com a família, isso aí é uma coisa bem prazerosa, você se integrar à sociedade de novo, e um pouquinho de saudade de fora também, mas os amigos também, mas isso aí faz parte da nossa vida. Valeu a experiência. Valeu a experiência. Valeu, isso aí vai ser contada, com um pouquinho de mentira também, meus netos. na marca de sentada ali, de cartazinhas. É isso aí. É isso aí. Valeu. Muito obrigada. E aí, E aí, Obrigado.